Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô de volta aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia e hoje a gente vai falar sobre como corrigir mordidas, não só mordidas, mas como criar um ambiente legal pros cachorros viverem, principalmente quando a gente fala de vida de família, múltiplos humanos na mesma casa, tá? Eu vou ler um exemplo pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como quando as pessoas não estão de acordo com a forma como a gente tem que criar um cachorro, como isso pode dar errado, eu já falei isso múltiplas vezes aqui, mas eu quero que vocês vejam no detalhe esse caso em particular, tá? Essa pergunta veio da Lia, a Lia botou esse comentário num vídeo recente que eu postei e ela disse, muito esclarecedor, minha cadela começou a ter um comportamento muito agressivo, rosa e morde com força mesmo, corta, sangra por um tempo, quando ela pega alguma coisa que não deveria, vamos tentar tirar da boca dela a alavança pra valer. Então estamos falando aí de comportamento possessivo. Ela tem restrições ficando com tal, por ser o máximo que eu conseguir aqui em casa e a comida é na hora certa, na hora da alimentação, ela senta, espera, só come quando eu permito, mas mesmo assim meus pais agitam muito ela. Minha mãe, principalmente, quando ela responde com mordida, ela grita, fica xingando, me sinto péssima, porque não depende apenas de mim e eu não sei como corrigir essas mordidas, principalmente por causa da minha mãe, da minha irmã mais nova, ela é a que sofre mais mordidas. Em mim, eu fico brava, mas é minha cachorra, eu não me sinto mal, agora nela, que não tem culpa mesmo, me sinto muito mal mesmo. Vou começar uma rotina de passeio pra ver como ela diminuiu essa ansiedade, vou tentar colocar regras aqui em casa, pedir pra minha irmã interagir o mínimo possível e eu farei o mesmo. Por mais que eu sempre fale pra minha mãe, não agite ela, não adianta, eu não posso simplesmente não permitir que minha mãe não chegue perto dela. Ótimo vídeo, muito obrigado por compartilhar. Lia, querida, obrigado por compartilhar sua história aqui, tá? São coisas importantes que a gente tem que considerar, tá? Você tá numa dinâmica de família que é complicado e principalmente com as pessoas da sua casa, nem todo mundo tá de acordo. Infelizmente, não basta você colocá-lo no quintal. Eu sei que esse é o único recurso que você tem agora, mas não adianta só você isolar o cachorro. É como eu falo que não adianta só você ter a caixa de transporte. Porque o quintal, ou a caixa de transporte, ou um canil, ou qualquer espaço de restrição, ele não é só um castigo ou um espaço de pausa pro cachorro. Ele é uma extensão da forma como você gerencia o que o cachorro faz todo dia. Tão importante quanto a caixa de transporte seria, no caso aí, ou no seu caso é o quintal que nunca vai ser igual, vai ser uma coisa... O quintal é o seu castigo ter mil opções. Mas vamos supor que você usasse a caixa de transporte, você pudesse investir em uma. Tão importante quanto investir em uma caixa de transporte é você saber o que você faz quando o cachorro tá fora dela. Eu acho que essa segunda parte talvez seja a parte que as pessoas têm mais dúvida. E eu acho que é justamente onde você tá errando. Eu não sei o que a caixa de cachorro faz no quintal, mas lembra que no quintal ela tem autonomia. De tudo. No território dela, ela faz o que ela quiser com as coisas que existem nesse território. E o que ela criou, o hábito que ela criou foi... Se as coisas caem no chão, eu pego, isso é meu. Isso se chama guarda de recurso. O recurso tá disponível, quando eu pego esse recurso, ele é meu. E se você tentar tirar de mim, a gente vai entrar em conflito. E a sua cachorra já mordeu todo mundo da sua casa. Então, seu problema não é corrigir essa mordida. Seu problema é você mexer na forma como o cachorro enxerga as pessoas da sua casa. E você tá num cenário muito difícil disso acontecer. Porque tem pessoas que querem agitar demais o cachorro. Tem pessoas que se tornaram vítimas do cachorro, que é sua irmã mais nova. Não existe uma resposta simples pra você. Existe o quanto tempo você tem pra dedicar pro treinamento dessa cachorra. É curioso até porque... Agora, recente, eu fiz um vídeo com a Bela, que tá de intensivo aqui. Mostrando o protocolo de guarda de recurso. E isso é uma coisa que todos os cachorros deveriam aprender, mas isso eu faço com o colar eletrônico. Então, o treinamento legal, ele requer investimento financeiro sim, já tá, gente? Se a gente falar só de uma caixa de transporte, um colar eletrônico e uma guia unificada, você já tá falando de muito dinheiro, tá? E não é só o dinheiro. Você tá falando em saber como fazer também. Eu acho que tão importante quanto o que você tem pra treinar é você saber o que você tá fazendo com o cachorro. E, de novo, gente, um cachorro de família, quando ele tá num contexto de família, com múltiplas pessoas, ou todas as pessoas estão de acordo. Ou o cachorro vai continuar errando. O motivo pelo qual sua cachorra faz isso é porque ela não tem respeito por ninguém na casa suficiente pra soltar o que ela tem na mão. Ou pra nem pegar, de repente. Tá? Esse vídeo que eu fiz com a Bela é muito legal. Mas é exatamente isso que eu mostrei no vídeo. Coisas no chão, coisas que caem no chão, é como eu faço pra tirar isso dela. Eu não entro em conflito com o cachorro, eu corrijo a distância. Agora, o cachorro desse nunca vai chegar perto de mim. Eu crio um cenário, uma experiência controlada pra replicar isso múltiplas vezes. E eu vou casando isso com o comando verbal. Até o que o cachorro entenda com muita clareza o que isso significa. Isso requer tempo. Requer múltiplas repetições. E não são sessões isoladas e depois da sessão o cachorro tá solto fazendo o que ele quiser. Não! São sessões múltiplas. Essas e outras de outros protocolos. E o cachorro não tá fazendo nada comigo. Ele tá aqui dentro da caixa de transporte. Talvez essa fosse uma das coisas. De novo, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender isso. A sua cachorra, infelizmente, mesmo você colocando ela no quintal, que for o que você colocou, o melhor que você pode fazer, ainda assim, ela tem muita opção no quintal. Ela tem o território inteiro pra ela. Ela pode circular, ela pode desanzar, ela pode fazer o que ela quiser lá. Quando ela entra em casa, é a mesma coisa. Essa cachorra, você podia fazer muitos exercícios do place com ela em casa, por exemplo. Defina um lugar, ensine ela a deitar, ensine ela a tolerar distrações quando ela tá deitada. Isso já seria um ótimo exercício pra ela. Ensine ela a caminhar na guia com você do jeito certo. Ensine as famosas cinco coisas que eu gosto de falar que todos os cachorros deveriam aprender. sentar, deitar, voltar pra você, ficar no place e andar na guia. E use essas cinco coisas ao longo do seu dia. Não treine porque é bonita ou porque eu falei. Treine porque isso é útil pra você. Por que o place é importante? Porque ela poderia ficar na sala de noite enquanto vocês assistem televisão ou à tarde. Por que o voltar pra você, o recall, é importante? Porque na hora que você quiser tirar ela da sala, você chama ela pra você. Você não vai lá brigar com ela. Na hora que você quiser... Por que o andar na guia é importante? Porque uma hora você vai querer caminhar com ela na rua pra ela fazer exercício. Porque o sentar é importante. Você mesmo disse que você faz um ritual legal de alimentação. Você pede pra ela sentar, ela senta. Não é só nessa hora. Você pode treinar o sentar em passagem. Você pode estar caminhando com ela na rua e ter que atravessar a rua. Você vai pedir pra ela sentar. Por que o deitar é importante? Porque ela vai ter que deitar durante períodos múltiplos do dia. Principalmente se você quiser ter ela mais dentro de casa. Por que o place com duração? Porque só põe, por exemplo, uma grande distração. O que você vai ter que treinar com ela? É um protocolo que não é difícil. a gente ensinar. Ela deita no chão. Alguém passa, chama ela, faz voz de neném. Ela tem que ficar lá. Mas você tem que aprender a corrigir ela. Você tem que aprender a motivar ela a fazer o que você quer. E corrigir ela quando ela faz o que você não quer. Treinamento de cachorro, gente, não é complexo. Mas ele precisa que você dedique tempo pra isso acontecer. Não existe mágica, tá, gente? Nenhum profissional vai chegar na sua casa e trabalhar com você um ou dois meses, fazer plim, plim. E você vai ter tudo resolvido sem mudar hábito nenhum. Não vai acontecer. A sua cachorra é um produto do meio. Ela é uma resposta do ambiente que ela vive com as pessoas com quem ela vem. Ela é confusa. Ela não respeita ninguém, na real. Ela tem um certo grau de respeito de você até um certo ponto. Mas ela também te morde. E já te mordeu múltiplas vezes. Então, assim, na hora da situação de conflito, ela vai pra cima. Então você não alcançou o que você precisava alcançar com ela ainda. E eu acho que o sonho da liberdade que as pessoas querem ter, eu quero ter meu cachorro livre e sem restrição. Você conquista isso quando você aprende a fazer um cachorro te respeitar. Você tem um cachorro sem nada, sem equipamento nenhum. A você, a sua presença e a sua voz tem que ser o suficiente pro cachorro recuar. Em qualquer situação. Não é todo mundo. Eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. E a longo prazo tem um cachorro nu, que eu chamo, sem equipamento nenhum. E você mandar o cachorro sair, ele sai. Boa parte das pessoas não tem essa habilidade. Porque elas não conseguem enxergar o cachorro pelo que ele é. Eu sei que você tá enxergando. Eu sei que você enxerga a realidade. Eu entendi seu comentário. Foi justamente pelo seu sofrimento de você estar num ambiente onde as pessoas não te ajudam. O que eu posso te falar? Converse com sua família. Explique o que vai acontecer. Não sei. A sua família é até muito tolerante. Tem famílias que já iam te pedir pra você pôr esse cachorro pra fora. O cachorro morde as pessoas múltiplas vezes. Pare de ter esses conflitos com o cachorro. De verdade, cara. Nem que todas as... Na pior das hipóteses. Quando você trouxer ela pra dentro da sua casa, ela vai estar de guia com você. O tempo todo. E o máximo que ela vai fazer dentro da sua casa é comer, beber água e deitar do seu lado aonde você estiver. Não tem recurso, não tem osso, não tem brinquedo, não tem brincadeira, não tem nada. Nada mais é do que praticar o deita ou o place em múltiplos lugares da sala. Quando acabou o tempo dela com você, você vai e põe ela onde ela tem que ficar de novo. É isso. Gerenciar o cenário da melhor forma possível, tá? Parem de dar liberdade pros seus pais. Eu sei que você até comentou, ah, eu não posso controlar como minha mãe faz com o cachorro. Mas eu, se fosse você, eu sentaria com sua mãe e falaria Mãe, é o seguinte, ou você aceita essa minha proposta, que é quando eu trouxer ela pra cá, ela vai estar na guia comigo. Ou se eu deixar ela solta, aceite que ela vai te morder. Agora, eu não quero ver você xingando a cachorra, nem batendo na cachorra, nem tendo nenhuma reação explosiva. Isso só vai acontecer, porque você agita ela, você cria uma situação onde ela perde o controle. E você, se você for contra a minha proposta, eu vou deixar ela morder você. Essa é a realidade, tá? Verdade nu e crua, gente. Vamos parar de botar calda de chocolate em cima das coisas, tá? É isso. Ou a gente muda a rotina e muda a forma como essa cachorra vive dentro da sua casa, ou é isso. Ou, eventualmente, ela vai passar o resto da vida dela no quintal. Eu queria que fosse diferente? Absolutamente. Mas pode ser diferente. É só você trazer ela pra dentro de casa com a guia com você. Agora, é com a guia com você o tempo todo. Inclusive, se você for no banheiro. Ou você põe ela de volta lá no espaço dela, você vai no banheiro, volta, pega ela na guia. E traz e senta na sala pra assistir televisão. E é seu papel não deixar que ninguém mexa com ela. Aí você entra numa discussão de família, que eu acho que é uma conversa que você precisa bater com todos os seus familiares. Se ninguém estiver de acordo, eu no seu lugar falo e você também. Já que vocês não querem deixar eu treinar a cachorra, ninguém agora aqui pode reclamar se ela mordeu alguém dentro de casa. Não existe almoço grátis. Você não pode ajudar o cachorro, dar tudo o que ele quer, dar toda a liberdade do mundo pro cachorro que já mordeu todo mundo da casa múltiplas vezes. Não tem uma coisa pra você fazer. Se você quer parar suas mordidas, é isso. Para de dar oportunidade pra ela. Ou isso, ou se você realmente quiser mergulhar a fundo nesse universo, invista nos equipamentos de treinamento treinando em sua cachorra. Você pode virar esse jogo rápido, se você quiser. E se você quiser investir em tudo que vem junto com esse pacote. Agora, se for o que você tem hoje na mão, eu acho que o máximo que você vai conseguir chegar a isso. Ter sua cachorra na guia quando ela estiver em casa, tá? Mas é isso, tá, gente? Desejo de verdade boa sorte pra você. Não é tão complicado assim. Não é. Mas o cachorro sempre vai ser um produto do meio, tá? Boa sorte, querida. Se você precisar de ajuda, deixa mais comentários aqui. Se quiser deixar mais detalhes aí sobre o caso, fica à vontade. E todos vocês também, tá bom, gente? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.